A gente tá aqui, a gente tá aqui, agora é a Vera Tava 2 a 0 a gente, jogo tranquilo, jogo fácil Uma bola, que o homem lá da frente parou lá, não desceu até aqui, o cara arrastou Pênalti, sorte que o Banha pegou, foi bom Depois, a mesma coisa, hoje, jogo que não pode ter erro de jeito nenhum Tá ruim aqui, dá um bico lá, dá um bico lá, dá um bico pra casa do caralho Meu irmão, respira e vamos jogar Olha só, olha só, antes de mais nada, todo mundo trouxe a família Todo mundo trouxe a família, vamos fazer direito, né, bora? Vamos fazer direito Um, dois, três, milhares!